Oi gente, muito prazer! Meu nome é Rafa Dutra e eu sou a apresentadora oficial da nova temporada do canal Clube Pet. Se você aí é fã de cães e gatos e quer saber tudo sobre o universo pet, venha comigo nessa nova empreitada. Recheada de vídeos e conteúdos incríveis, se inscreva no canal Clube Pet e fique por dentro de todas as novidades. Espero você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho